Atenção a história que eu vou lhes contar Esse é um caos bem peculiar Já muito pesquisei e não é comum Eu tenho um cachorro e ele solta pum, 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 pum Não é pra rir em nenhum momento Do meu companheiro muito flatulento Já deixei dois dias, ele de jejum, e mesmo sem comer Ainda solta pum, 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 pum Estamos sempre juntos, ele é muito amado Mas esse meu cachorro me deixou envergonhado No último Natal, aquele zumb, 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 embaixo da mesa Ele solta pum, 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 pum Mudei sua dieta, já tentei de tudo Feijão, pinhão, batata, alcaxofra e presunto Arroz, saçam, cenoura, liti e atum Comendo tudo isso E ainda solta a bruma Tem dias que é terrível aguentar aquele odor Para o meu nariz eu comprei um prendedor Eu tenho minha costura, não amar nenhum Eu tenho um cachorro E ele solta 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 São as pessoas legais Cara assim Nenhum animal foi maltratado durante as gravações Todos os direitos dos charpes brancos albinos foram preservados Ei dona Chica, deixa o gato em paz Vamos lá E ele vai começar com a parte abaixada Vou cantar até o final do negócio E ele solta E ele solta E ele solta